Nós vamos voltar ao vivo agora, demos informações com a Nájula Fernandes, é que houve um homicídio na manhã de hoje. É isso, vamos ver aqui as imagens que nós já estamos recebendo ao vivo, se puder colocar na tela, se a gente já tiver aqui as informações. Oi, Nájula. Oi, Nádia. Bom dia novamente a você e a todos. Bom, a gente está agora aqui na rua Gonçalves Ledo, no bairro Real Copagre, onde foi registrado hoje pela manhã, provavelmente na madrugada, um homicídio. Um homem de mais de 50 anos, entre 50 e 53 anos de idade. As poucas informações que nós colhemos aqui no local é que ele morava aqui perto, costumava beber aqui na região, tem inclusive alguns moradores aqui da área que comentaram com a gente que ontem mesmo estavam em um bar que próximo bebendo com ele e que provavelmente esse homicídio ocorreu nesta madrugada. Ele está aguardando a perícia agora aqui no local. Os primeiros a chegarem aqui, os primeiros a serem acionados, foi a Guarda Civil Municipal, em seguida a PM chegou, mas agora estão aguardando a perícia para realmente dizer, né, poder dar o laudo, dizer o que foi que aconteceu. Mas o que a gente pode adiantar é que ele foi vítima de algumas facadas, repito, aqui na rua Gonçalves Ledo, no bairro Real Copagre. Essas são as informações preliminares, as informações iniciais que a gente tem desse homicídio registrado, provavelmente aconteceu na madrugada desta quarta-feira. Nádia.